Smell pretty much normal up here, I don't notice any real bad spells But you don't get those brush outdoor type spells, over D-d-d-discante tá na pista, é nóis Let's balling, isso é nóis Eu gostar da polícia, é nóis Parado na esquina, é nóis Vida louca O rum é nóis e pronto pra trocar Parafalto, curi, tchaca Se passar, você vai escutar Let's balling, isso é nóis Parafalto, curi, tchaca Parado na esquina, é nóis Vida louca O rum é nóis e pronto pra trocar Parafalto, curi, tchaca Se passar, você vai escutar Roda com duas cromadas, eu sou tipo um frazino Eu não corro, eu não corro Coringa, rei do cassino Atraso, atraso, atraso Enquanto cê estava ali, não tava vindo Eu não corro, eu não corro Terrorista aparecendo Movimento, a dor de erro, tô caça Tô junto com os faixas ali pelo recreio Se eu não soltar, eu sou corrado Que fermou a meu bucho, chora, eu não creio Pode falar o que quiser, tô sem copa Na língua e não rouca pra mim que eu bloqueio Se eu sou referência, eu vou de Deus Qualquer bitch eu passeio Eu sou a polícia, eu sou de uma criança Sem se zoar, é nisso que eu creio Cês são meninos, tendo um padrinho Tipo o anime, o homens é feio Pelo Instagram, parece que não é só Falou, eu aprenderei nessa foto de seio Eu não ligo, eu não corro Diz quem tá na pista, é nóis Mete balling, isso é nóis Não gosta da polícia, é nóis Parado na esquina, é nóis Vida louca O homens é nóis, pronto pra trompar Parafalto com o lichata Se passar, você vai escutar Cabelo preferido na dura, título de suspeito Tá na porta, tem uma cala, é sete, sentar no meio Busca, tem uma piscina, não importa Eu recomendo-lhe curar Cega a gestão, certificar Mostro o que as suas esferas Se você não espera, você escorrer do São Roberto Achando que a vida é novela Eu não mudo, mas sentando a Duna Vida da vida, dos atos de enrolha no bairro Não havia reparado Cê tem tempo, mando sempre preparado pra qualquer parada Algum perfeito, eu sou tradito Larão do barco e pôta a tempestade chegar A manhã pra trás, hoje vê que a caravana não para Perfeito, essa gente, muito cuidado com o que você fala Algum perfeito, a gente, transforma na conduta dessa crença Juro pra tudo que é, peço desculpa, ninguém se compara Cê tem tempo, mando sempre preparado Cê tem tempo, mando sempre preparado Música Diga Transcrição e Legendas Pedro Negri